A CIDADE NO BRASIL Que bom poder falar com vocês Olha só, talvez vocês não conheçam o meu rostinho Mas com certeza a minha voz vocês já ouviram em algum lugar A minha e mais de um monte de colega que ainda vai falar com você Eu tô aqui pra apresentar um projeto Um projeto que é quase um plano infaível Pra ajudar um monte de profissional Que sempre se dedicou à dublagem Eu espero mesmo poder contar com você A pandemia atingiu várias pessoas E o mercado de dublagem também foi afetado Diversos profissionais da área Sejam dubladores, técnicos de som Até mesmo produtores Estão passando por situações bem complicadas Mas nós temos certeza De que com o tempo Tudo voltará ao normal E agora Quem poderá nos defender? Eu! Ou melhor Nós! Nós somos a melhor decisão! A gente desenvolveu esse projeto Pra pedir a sua ajuda Sim, você Que sempre ficou do nosso lado Incentivou a gente Ajudou a gente a fazer o nosso melhor trabalho E hoje A gente veio falar em nome de muitos Que nesse momento não podem O Alô Quem Fala É um projeto idealizado por alguns dubladores Que tem como objetivo Recolher doações Através de um site de financiamento coletivo Pra criar um fundo de auxílio Pros profissionais desse mercado Que nesse momento Estão precisando de ajuda Essa me parece ser uma missão Muito difícil Que só um verdadeiro mestre Será capaz de executar Eu amei! Eu quero muito! Até porque Eu sou um mestre Caramba! Isso! Peguei! Peguei! Por favor Me fala mais Me conta mais Eu quero muito saber Cada doador Receberá uma recompensa Pela sua doação Quanto maior for a doação Maior será a recompensa E essa recompensa Pode ser pra você mesmo Pode ser pra dar de presente Pra alguém Tchau! Eu não vou dar de presente Pra ninguém não! Essa recompensa Vai ser só pra mim! Ai! Quem será que vai me dar? Eu vou Estou anotando tudo Pode continuar Que eu estou anotando tudinho Pra você entender um pouco mais Eu vou começar falando Sobre as lives particulares Se você doar 300 reais Você vai ganhar uma live exclusiva Com o do doador Que você escolher Vai dar pra bater aquele papo Ou ouvir aquela frase famosa Com o seu nome E até vai dar tempo De falar sobre aquele idiota Cabeça oca E sobre Reestabelecer o clã E destruir um certo alguém E como a gente sabe Que não está fácil pra ninguém Qualquer doação Pode ser parcelada Em até 6 vezes Agora se você doar 100 reais A gente vai ter uma live em grupo Onde você também escolhe o dublador Ai terão mais 5 pessoas com você Imagina só que legal vai ser Poder combinar com os amigos Que também compraram E fazer esse super encontro De 45 minutos Ai Eu já estou preparando Um número maravilhoso Para o nosso encontro Mas se você não é muito de live E prefere falar no telefone Se você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Bom Continuando A gente também tem essa opção Doando 130 reais Você recebe uma ligação Do dublador Que você escolher Legal né E muito simples Eu diria até que Elementar Elementaríssimo Se você quer nos ajudar E ainda levar uma linda caneca Ou uma camiseta Bordada a mão desenvolvida Exclusivamente Pelo pessoal da Arroba Nossa Loja Você também pode É só escolher qual você quer E pronto E você ainda ganha um áudio Bem especial agradecendo Agora Se você gostou do nosso projeto E consegue colaborar Com 10 reais Nós preparamos Uma grande surpresa Faremos salas temáticas É isso aí Salas especiais Com 10 fãs Sorteados por sala Com dubladores de séries Que marcaram história Como Chaves Pokémon Cavaleiros do Zodíaco E também filmes e séries Que marcaram a sua adolescência Assistindo o Disney Channel Onde vamos contar um pouco Sobre como foi participar Dessas gravações Curiosidades E claro Congere Bordões Muitos bordões Então Se você tem alguma dúvida É só ler o passo a passo Aqui no site Caso ainda queira nos perguntar Alguma coisa Entre em contato Pelo e-mail Projeto AlôQuemFala Arroba Gmail Ponto Com Ou Em nossas redes sociais Vai ser Tão bom Se pudermos Nos encontrar Por lá Galera Olha que da hora Esse projeto Que eu mandei pra vocês Se a gente chegar nos 15 mil reais A gente consegue sair do aperto Nas principais urgências A gente consegue pagar Contas de necessidades básicas Aluguel Cestas básicas E também vamos conseguir montar Quatro home studios Para as pessoas Do grupo de risco Que não tem condições De comprar o equipamento Viabilizando assim O trabalho para essas pessoas Se arrecadarmos Se arrecadarmos de 16 mil a 50 mil reais Ampliaremos as ajudas Podendo atender Um número maior de pessoas E além disso Vamos conseguir montar Mais oito Mais de oito mil Não Mais oito home studios E manteremos todos eles Por quatro meses funcionando Se arrecadarmos De 51 a 80 mil reais Nós vamos criar Além do proposto Um programa de auxílio financeiro Por quatro meses Para famílias que estejam Passando por grandes necessidades Baseados nos critérios De risco, urgência E necessidades especiais E se arrecadarmos De 81 mil reais A 96 mil e 400 reais Também vamos criar Um programa de capacitação E aprimoramento profissional Para dubladores E técnicos Também faremos uma mega live Para comemorar os resultados Com muitos convidados especiais Que será aberta a todos Se passarmos desse valor Vamos ampliar os nossos projetos De acordo com as necessidades Da categoria E sabe como você pode Contribuir ainda mais? Ajudando a gente a divulgar Aviso os amigos Os familiares Aqueles mais chegados E ó Não esquece de divulgar Na estrebaria Eu espero você Gata Não esqueça de acessar O nosso conteúdo No nosso Instagram Arroba projeto Alô Lá você vai ter Muita informação Vai tirar dúvida E vai ter um conteúdo Exclusivo Só para você Olha se você não acessar Vai receber um Caixão de areia Durante a pandemia Do Covid-19 Vários profissionais Do mercado de dublagem Foram prejudicados E impossibilitados De continuar trabalhando A nossa missão É garantir que a magia Continue Ajuda a gente nessa Acesse o link E participe Do nosso financiamento Coletivo Alô? Quem fala?